Biruta Animações apresenta... Baby Josh Quando a criança tem que ir no mercado Não mãe, eu já disse que eu não vou Vai logo lá, Marina, eu preciso desse frango pra fazer o almoço Não precisa, não tá tão fome mesmo? Ia ser estrogonofe, hein? Bom, como vai ser no dinheiro, não precisa me preocupar se você quer estudar É meio quilo de frango, né mocinho? Sim, meio quilo é quatrocentas gamas, mamãe me ensinou Fechado, calma aí Pronto, agora é só pagar, levar pra casa, assistir na oito comendo estrogonofe Tá aqui, mocinho, deu sessenta e dois reais Toma, moço Hum, ok, você não teria doze reais que eu te devolvo cinquenta O quê? Ou você me dá dois que eu te devolvo quarenta O quê? Que que é? Tudo bem, galera? Conheça o meu novo canal, Biruta Show Lá você vai ver mais animações super legais Clique agora no link que está na descrição do vídeo Não se esqueçam de se inscrever no canal Compartilhar com os amigos E dar aquele like E aí E aí E aí